Olá, 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 galera, tudo bem? O professor William foi aqui a começar o vídeo, eu não deixei. Seja bem-vindo a mais um Clube dos Pedagógicos. Nós estamos juntos aqui para mais uma questão de hoje. Hoje o assunto é o que mesmo, professor? Hoje o assunto vai ser gestão democrática, mas não é sobre qualquer ponto de vista. A questão democrática a gente já falou várias vezes no clube, a gente já falou na visão de alguns autores, a gente falou de gestão democrática dentro de bases legais, dentro do projeto político-pedagógico, mas hoje a gente vai fazer uma questão do centro de seleção da Universidade Federal do Goiás. Como a gente sabe, ela cobra muito libânio, seja de forma direta, citando o nome do libânio, ou de repente às vezes ela traz lá no enunciado os termos que ele utiliza quando fala da gestão democrática, a classificação que ele dá. E aí ele tem um livro que ele vai falar aí para a gente sobre a organização da gestão escolar, sobretudo quando ele vem falar dos modelos de gestão que a gente tem dentro aí do modelo brasileiro, e que o mais adequado vai ser esse, o modelo da gestão democrática. Ele vai então caracterizar, vai falar de elementos que são imprescindíveis para que essa gestão possa acontecer. Então beleza, então é quatro classificações? São quatro classificações. Então escreve aí para essa galera estranha. Dá uma olhada na tela aí, olha só. Vamos colocar então como é que vai funcionar os modelos de gestão na visão de libânio, beleza? Vamos lá. Libânio, ele fala aí para a gente que existe, é claro. Existe a nossa, o modelo técnico-científico, vou colocar para vocês aqui, ó, o modelo técnico-científico. Além desse modelo técnico-científico, o modelo libânio fala que existe o modelo autogestionário. Libânio também fala que existe o modelo interpretativo. E libânio ainda fala que além desse modelo interpretativo, existe também o modelo que a gente vai colocar aqui, ó, que é o democrático-participativo. Então essas são aqui as classificações quando a gente vem pensar sobre os modelos de gestão. Galera, esses modelos de gestão, eles estarão diretamente associados aí ao que é aquilo que o nome já vem trazer para a gente. O modelo técnico-científico, esse aqui é um modelo muito empresarial, utilizado aí nos modelos de negócio, nas empresas. Esse aqui ele é um modelo verticalizado, ó, em que o poder ele vai vir de cima para baixo. Aqui as decisões individuais, elas são mais importantes do que as decisões coletivas. Além dessas decisões individuais aqui, esse aqui vai ser um modelo centralizador, em que uma pessoa tem o poder e ela vai centralizar. Por isso esse aqui vai ser um modelo rígido. Além dessa característica, esse modelo técnico-científico, ele está muito mais baseado aí na qualidade formal, na técnica assim falada. E ele vai ser tido como um modelo homogeneizador. Ou seja, ele vai buscar a homogeneidade das ações. Ele vai buscar ali como o poder de decisão está centralizado em uma só mão. Então, eu vou ter uma só pessoa tomando decisões ou um grupo de pessoas, mas que pensam da mesma maneira, da mesma forma. Esse modelo aqui, ele é tido como um modelo excludente, excludente. E pensa aqui nessa palavra, ó, individual. Ele representa os interesses individuais. Gente, em oposição a esse modelo, eu vou ter o autogestionário. E o autogestionário é aquele que vem criticar qualquer forma de instituição de poder tida aí numa perspectiva verticalizada, sobretudo pelo Estado. Então, aqui, eu não vou buscar os interesses individuais. Eu vou buscar os interesses coletivos. Só que tem um problema na autogestionário. As responsabilidades, as responsabilidades, elas não serão individualizadas. As responsabilidades, elas também serão coletivas. E qual que é o problema de eu ter responsabilidades coletivas? Quando é responsabilidade de todo mundo, eu não consigo dar alô meus bois. O que é que cada um vai fazer? Então, na prática, todo mundo tem que fazer tudo. O que é que acontece, então? Ninguém vai fazer nada. Um vai ficar esperando ali pelo outro. O modelo gestionário, ele resolve um problema, que é não buscar os interesses individuais, e sim buscar os coletivos. No entanto, ele peca quando vem falar aí das responsabilidades. Professor, o que é que é o modelo interpretativo? O modelo interpretativo é aquele modelo que ele é baseado nas experiências. Ele tá aqui no campo das experiências. Aqui nesse modelo, gente, existe pouca ou ausência de fundamentação. Existe pouca teoria, então, fundamentação. Sabe quando a gente vai sentar pra discutir ali as fundamentações, o campo teórico metodológico? Aqui nesse modelo interpretativo, que é baseado nas experiências, vai existir pouco dele. Eu vou ter, então, pouca teoria e eu vou ter mais prática. No entanto, é preciso a gente reconhecer que esses momentos de discussão, de formação continuada, de referenciais teóricos, eles são imprescindíveis pra que possa consubstanciar nossa prática. Então, como é que eu penso numa prática sem fundamentação teórica, baseada só nas experiências? Esse modelo aqui, ele tende a não funcionar da maneira ideal em que ele é pensado. Daí, então, vai nascer o modelo democrático participativo, que é esse modelo aqui hoje defendido pelas nossas escolas. Porque esse é um modelo obrigatório, previsto lá na Constituição, na Lei de Diretriz e Base da Educação, nas DCNs. Esse modelo democrático participativo, ele é um modelo que ele vai pegar um pouquinho de cada aqui daquilo que é bom. Por exemplo, ele vai melhorar o técnico científico. Se lá no técnico científico eu tinha interesses coletivos ou individuais, aqui eu vou ter interesses coletivos, que individuais não é bom. Se ali eu tinha centralização das decisões, aqui eu vou descentralizar as decisões, ó. Ele vai ser um modelo descentralizador. Se ali eu falava de rigidez, aqui eu vou falar de flexibilidade. Exatamente, ó. Eu vou flexibilizar as minhas ações. Se lá eu falava de um modelo homogeneizador, aqui eu vou ter um modelo heterogêneo. Se aqui eu tinha um modelo que ele era excludente, aqui eu vou ter um modelo inclusivo. Se o autogestionário, ele tinha um problema que eram as responsabilidades coletivas, agora não, agora eu vou ter as responsabilidades individuais. Todo mundo toma as decisões, todo mundo é ouvido dentro do processo. Mas, eu vou dar nome aos bois, a gente vai ter responsabilidades individuais. Aqui se era um modelo que eu tinha menos teoria e mais prática, aqui eu vou ter a dicotomia, a dicotomia não, a dicotomia é a separação. Eu vou ter a unicidade, eu vou ter a junção da teoria e da prática. Olha só, uma não vai importar mais que a outra. As duas, elas são importantes dentro desse processo. Então, entenda como, numa escala, se a gente for até relacionar isso aqui com as tendências pedagógicas, aqui a gente fala de um modelo, olha só, tradicional. Aqui a gente pode falar da tendência progressista autogestionária. Até a gente chegar nesse modelo hoje, ó, em que a gente prima pela participação. Galera, conhecimentos pedagógicos, à medida que você vai estudando, você vai percebendo que um assunto está diretamente relacionado ao outro, que o modelo de gestão, ele vai estar adequado ao currículo, à tendência, ao momento da história e da sociedade que a gente está vivenciando. Então, é assim que a gente precisa pensar. Com base nisso aqui tudo, vamos então fazer a nossa questão. Volta aqui pra mim, olha só. A questão, ela não fala propriamente pra gente o nome Libânio, mas você vai saber que é Libânio. Dá uma olhada na tela aí, olha só. A gestão democrático participativa impõe desafios ao espaço escolar. E quais que são esses desafios aí no espaço escolar? Promovendo uma série de decisões que devem ser tomadas coletivamente. É verdade, hein, gente? As decisões devem ser coletivas. De acordo com essa perspectiva, o trabalho de todos na escola, se é um modelo inclusivo, eu não excluo ninguém. Aí ele fala, fundamenta-se no quê? Na relação orgânica, verdadeira, real, entre a direção e os membros da equipe? Perfeito. Eu quero uma relação verdadeira, orgânica, em que todos possam participar desse processo. Gabarito, tem que ser a letra A. Distribuição de tarefas e deveres por meio da direção? Eu tenho que ter distribuição de tarefas, sim, porque existem responsabilidades individuais. Mas vai ser por meio da direção? Não. Vai ser por meio da coletividade. Na prescrição detalhada, prescrição detalhada, quando traz pra gente aí essas associações pensadas aí, é claro, sobre a clareza do trabalho? Gente, a gestão democrática não vai se faltar por essa descrição detalhada. A gente vai tomar decisão e, posteriormente, a gente vai fazer isso. Essa não é uma característica primordial. Ele perguntou aqui, ó, o fundamento, o fundamento da gestão democrática é na relação participativa, na relação orgânica? É na separação do planejamento da organização das tarefas? Separação, não. É na unicidade. Por isso, vamos dar uma olhada aqui, ó, gabarita letra A mesmo, porque ele trouxe o fundamento e o fundamento da relação orgânica. Não é uma questão fácil, porque ela trouxe alternativas ali confusas. Mas tem que observar sempre o enunciado. E como a gente comprovou aí pra vocês, é Libani, então, quando ele vem descrevendo esses modelos de gestão ao longo do nosso percurso histórico, tá bom? Muito boa, professor. Ele fez um super resumo de gestão democrática, mas já envolveu com todas as outras formas de gestão e de liderança propostas por Libani. Fechou então hoje? Amanhã a gente vai estar junto de novo. Até amanhã. Tchau, tchau.